O que é o Pobre Louco? Eu não tenho dinheiro pra luxúria, mas vou se adorar fazer comigo É de graça que o meu carro balança, lá no beco aonde não tem perigo No clima você quica, no clima você senta, no clima você joga tarrapa na minha cara No clima eu te toro por toda madrugada, enquanto cê me olha com cara de safada No clima você quica, no clima você senta, no clima você joga tarrapa na minha cara No clima eu te toro por toda madrugada, enquanto cê me olha com cara de safada Eu não tenho dinheiro pra luxúria, mas vou se adorar fazer comigo É de graça que o meu carro balança, lá no beco aonde não tem perigo No clima você quica, no clima você senta, no clima você joga tarrapa na minha cara No clima eu te toro por toda madrugada, enquanto cê me olha com cara de safada No clima você quica, no clima você senta, no clima você joga tarrapa na minha cara No clima eu te toro por toda madrugada, enquanto cê me olha com cara de safada Meu gosto escorre na tua boca, cê fica louca gemendo de tesão Nosso calor esquenta a noite toda, beijo na boca e pura sedução No clima você quica, no clima você senta, no clima você joga tarrapa na minha cara No clima eu te toro por toda madrugada, enquanto cê me olha com cara de safada No clima você quica, no clima você senta, no clima você joga tarrapa na minha cara No clima eu te toro por toda madrugada, enquanto cê me olha com cara de safada Alô, tribo, mais uma canetada